Olá! Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo. Se já é de casa, bora pra mais um vlog. Comprinhas do açaí da semana. Estamos chegando ou saindo? Comenta aqui embaixo. Nós estamos chegando ou saindo? Comentou? Nós estamos saindo já. Que a gente chegou e foi logo fazer as compras. É agora que eu tô começando o vídeo. Bora, cuida! Suco de todo mês. Uva. E esse aqui. Tem que ver, ó, que são dois. Tem esse, tem esse. A gente sempre leva esse. Água sanitária. Esse aqui é novo, eu nunca tinha visto. Nem tem aquela de lavanda, né? Essa aqui mesmo? Brilux. O ar é cheiroso. O macarrão, você pegava esse. Bem gostosinho. R$3,89. Meu Deus. O cuscuz. Dois, né? Dois, né? Dois, né? Eu tenho uma vontade de comprar isso aqui, mas eu acho super caro. Não é que é caro, né? Mas não é barato. Eu não sei se é gostoso. Você já comeu? Me conta aí se é gostoso. Se vale a pena. Chegamos! Vamos lá. As comprinhas. Eu vou mostrar primeiro as coisas, é... As coisas assim, depois eu mostro as frutas e verduras. A gente comprou fruta esses dias na feira, então eu comprei mais verdura lá no açaí. Começando pelas bolachinhas, compramos esse pacote de clube social. Uma de queijo e uma de manteiga do sertão. Essa marca é muito boa. Todas as bolachas que eu comprei dessa marca, a gente gosta bastante. Um batata palha, um frango, é filézinho, duas massas de bolo, um cereal, alguns nissinhos, um, dois, três, quatro, cinco, cinco, seis nissinhos. Dois danões, essa marca também é muito boa e baratinha. Alguns biscoitos que a gente guarda, né, pra comer durante a semana. São um lanche dos meninos. Uma farofa, duas linguiçinhas, um pão pra gente merendar. Esse pão é muito gostoso. Comprei três geleias. Comprei uma de uva, uma de morango e uma de natural. Tem que ter cuidado quando for comprar, porque tem uma que é light e é horrível o gosto. O Gil Isaias comprou e eu tive que comer. Mas é horrível. É amarga. Essa aqui é boa, mas a light não é boa, não. Dois leites. O Luiz tem deixado de tomar leite, tem tomado bem menos leite. Então a gente vai comprando menos quantidade, porque só toma mesmo assim o Luiz. Então o meu eu coloco nas vitaminas do suco, né, das frutas. Um pão de forma. Eu gosto muito desse aqui. Só que esse aqui vem mais, né. Então eu comprei um... Ó, eu comprei Belinha, eu comprei sem coisa. A Belinha gosta sem casca. Eu já trouxe sem casca. Essa bolachinha também é muito gostosa, ó. É, o Luiz, ó, vai ser a bolachinha. Aí aqui tem um milho verde, dois extratos. Tem outro que já tem em algum lugar. Ah, tá aqui. Dois extratos. Dois arroz. Tô usando arroz branco. Não tô usando mais saborizado. Tá com tempo já. Um macarrão. Dois açucars. Comprei um leite condensado e um creme de leite. Da Mococa, eu também gosto. Dois fuspus. É, comprei esse pacote fechado de bolacha também. Uma bolacha maisena. O lixo. E dois sucos, né, que eu já tinha mostrado. Ah, e o requeijão também. Esse suco de frutas cítricas. Cítricas, esse suco de uva e uma pasta de dente. Essas foram as comprinhas. Agora eu vou tirar, vou tirar e vou colocar as verduras e fruta. Vamos lá. A última parte são as verduras. Compramos batata. Um repolho. Eu gosto muito de repolho. Seis e quatro. Tomate. Quatro, setenta e seis. Três tomates. O couve, né, que eu faço suco com abacaxi. Couve, abacaxi. O couve foi... Ah, o couve não é pesado, não. Tem um precinho fixo dele. Aí, maçã. Três maçãs. Cheiro verde. Pra fazer a carne moída. E cenoura. Pronto. Essas foram as coisinhas. De lavar roupa, eu só comprei esse aqui, água sanitária. Porque eu compro sabão em outro mercado. É mais barato. Vou te mostrar o meu sabão. Peraí. O sabão que eu uso atualmente é esse Urca. Ele é bem barato aqui perto de casa. Lá no açaí, ele é mais caro. Mas eu tô usando ele. E o amaciante que eu tô usando é esse aqui, ó. O Ipey. Que também é mais barato em outro supermercado. Quando eu for comprar, eu tiro foto. Tiro foto, não. Eu te mostro no vlog que eu for comprar. Eu te mostro o preço. Porque esse aqui, ele fica, acho que é vinte reais. Lá no açaí, vinte, dezessete. E eu compro ele de quatorze reais. Então, vale a pena comprar em outro lugar, né? Quando eu for, eu te mostro onde é. E esse aqui também. Eu compro ele bem mais baratinho nesse outro supermercado. Então, eu não compro no açaí sabão de lavar roupa. Pronto. Essas foram as comprinhas. É, eu acho que vai durar mais de uma semana. Porque hoje já é quinta-feira, né? Então, vai durar aí até... Eu acho que é uma semana mesmo, né? Embora seja quinta, vai durar até quinta, sexta da outra semana. E esse cabelo cacheadinho. Olha como meu rosto tá bem ativado hoje. Por causa do sol, né? Mas eu tô com protetor solar. Então, tá melhor. Esse lado aqui tá bem melhor já, ó. Graças a Deus. Estamos na luta, né? Vai dar certo. Vou fazer café pra gente merendar. Porque a gente foi bem cedinho hoje. Ai, tá muito quente. Já fui deixar o mercado de lá na esquina. Que a minha rua tá em reforma. Então, a gente tá na rua. Aí não tá entrando as entregas aqui em casa. Então, tem que deixar lá fora. Lá na avenida. Avenida não, na esquina, né? Aí eu fui deixar com bergui. E agora eu vou fazer café. Guardar essas verduras. E vamos merendar pra começar os trabalhos do dia, né? Não, trabalho do ateliê. Porque trabalhar eu já tô trabalhando faz a hora, né? Eu tô amando meu cabelo desse jeito. Deus abençoe. Já volto por aqui. Cuida! Música 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 Balança comprada Para acompanhar o peso Comprei duas escovas Para os meninos Uma verde para os meninos E uma lilás para as meninas Foi R$6 Aqui foi na outra loja que eu comprei Estava mais barato Vou ver aqui como é que está as coisas Os últimos pedidos do ateliê Nessa data comemorativa Que foi o dia das mães Foram esses porta cartões Que é para uma escola Aqui foram 210 unidades De porta cartão Essa escola fez o dia da família É um novo título Que eles estão dando agora Para essa data E esse aqui é para uma igreja Que a festa vai ser No próximo sábado Que é também para o dia das mães Olha como ficou bonito Porta cartão Ele é um tamanho maior Que o porta moeda Sai bastante aqui no ateliê Graças a Deus E esse pedido foi para uma outra escola Porta moeda E também foi para o dia da família Aqui no caso Foram Acho que foram Mais de 300 310 310 Ou foi 320 unidades Esses foram os últimos pedidos Da data comemorativa Apareci para finalizar esse vlog Estou aqui um pouquinho descansando Estava conversando com Isaías Sobre o cansaço A gente trabalhou intensamente Na última semana E quando acabam os pedidos Assim Quando finaliza A gente Parece que o corpo Entende Que pode descansar Aí é que vem a dor nas costas Vem a dor nas pernas Vem a dor de cabeça Graças a Deus Que vem depois Então a gente está bem cansado Graças a Deus Finalizamos os pedidos A gente fez bolsas Para o dia das mães E também pegou pedidos Para o dia da família Que é uma data Que eu tenho visto Que as escolas públicas Elas têm trocado o dia das mães Pelo dia da família Porém em motivos Que não é o caso De tratar aqui Nesse vlog Mas Só comentando com você Não sei se você já notou isso Mas aqui em Fortaleza Algumas escolas Pelo menos três escolas Fizeram pedido E não era para o dia das mães Era para o dia da família Até na escola do Luiz Vai ter a comemoração Que é amanhã E a comemoração Ela é chamada de dia da família Não é dia das mães Só que o Luiz Está fazendo um ensaio Para o dia das mães Vai ser amanhã Eu vou gravar o vlog Vou compartilhar um pouquinho Com você Eu acabo não colocando A música original Dos vídeos Quando eu gravo Algum evento Porque o YouTube Ele barra as músicas Então eu tiro a música original Mas fica Os movimentos Então dá para você Ver um pouquinho Vim finalizar o vlog E agora Hoje é o dia seguinte A gente foi fazer as compras Como eu falei para você E eu até guardei A notinha das compras Eu sempre perco Mas dessa vez Eu guardei na capinha Do meu celular Até lembrei agora Eu vou até pegar aqui Para te mostrar Quanto deu Nossa comprinha de ontem A gente comprou Mais o básico mesmo Que é aquele arroz O cuscuz As bolachas Leite Porque as frutas A gente compra Na feira Então eu mostrei No último vlog Eu acho As frutinhas da semana Então eu vou pegar aqui O papelzinho Para te mostrar Quanto deu Nossa comprinha No açaí Espera aí que eu vou pegar Pronto Peguei aqui Olha quanto deu Deu Total de R$189,05 R$189,05 Foram as comprinhas Que eu te mostrei Nesse vlog E conta aí Se você achou Que foi caro Se foi barato Eu acho Que foi bastante coisa Eu acho Que foi bastante coisa Por esse valor Olha só Somos muito gratos Ao senhor Por tudo Que ele tem feito Na nossa vida Sempre que eu gravo Vlog de supermercado Passa um filme Na minha cabeça A gente sempre conversa Sobre isso Sabe De quantas vezes A gente passa O mês inteiro Com R$200 De compras Com R$180 E hoje A gente não entende Como é que a gente conseguia Né De certa parte A gente entende Que é porque O Berg era pequeno A Bella era pequena E o Luigi era bebê Mas mesmo assim Era muito pouco Né Assim Se você olhar Para um alimento De um mês De uma família Era muito pouco Mas a gente conseguia Que hoje em dia Um dia não tivemos E nós somos muito gratos A Deus Porque em todo o tempo Ele cuida de nós Né E eu sei que Às vezes É um pouco Difícil A gente A gente Crer em algo Mas assim A gente Estava conversando Com o Isaías Esses dias Sobre Como estava difícil Morar lá No apartamento Né A gente morou lá Por sete anos Eu acho A gente passou um tempo Que a gente foi Para o Maranguape Horizonte Quando nós voltamos Voltamos para lá E lá estava muito Perigoso de morar Sabe Quando a gente saiu De lá Esse era o maior motivo Né Que a gente já Trabalhava com as bolsas E tinha pessoas Que não Não fazia retirada Lá Onde a gente morava As pessoas diziam Não Aí eu não entro Né O Uber Dizia Não Aí eu não vou Ou seja Era um lugar Que estava difícil Da gente morar Né Então a gente Dá graças a Deus Que o Senhor Nos deu Né O nosso lar Hoje Muito mais tranquilo É Tem muita coisa Que a gente não conta Porque Não vai Né Acrescentar Né São detalhes Mas são motivos De gratidão Sabe E nós temos Assim Muita gratidão Pelo que o Senhor Tem feito Né Nunca quero passar Para você Que a nossa vida É fácil Que hoje está fácil Não Porque Cada pessoa Tem sua dificuldade Nós temos As nossas Né Que hoje É a correria Né Hoje é O cansaço Mas A gente é Muito grato E é Quando eu falo Para você Que gratidão Gera milagres Eu sinto que o maior milagre É a força Que Deus nos dá Sabe Porque quando eu reclamo Quando eu murmuro Quando eu olho Só para o lado ruim Das coisas É como se isso Sugasse a minha energia E quando eu olho Para o lado bom Quando eu agradeço Pelo que eu tenho Eu sinto que Deus Me fortalece Para conquistar Além Para andar Mais uma milha Sabe Então quando eu digo Gratidão gera milagres É porque quando eu agradeço Sem ver Eu estou usando a minha fé E eu estou dizendo assim Senhor Eu não estou vendo Mas eu creio Que o Senhor Vai cuidar de mim Eu não estou sentindo Agora Mas eu creio Que o Senhor Está com as suas mãos Levantadas Sobre a minha família E isso é a gratidão É a gente Agradecer Pelo que tem Para que o Senhor Venha nos fortalecer Para a gente lutar Por algo melhor Então Aqui eu finalizo Esse vlog Que o Senhor Venha te fortalecer Que o Senhor Venha nos fazer Sermos mais gratos A Ele Porque tudo vem dele Tudo é dele Tudo volta para Ele Então que a nossa vida Seja para a glória de Deus Então Aqui eu finalizo com você Essa reflexão Que Deus te abençoe Abençoe tua casa A paz do Senhor Tchau Gratidão gera Milagres Cuida amiga Está só minha cabeça aqui Porque eu estou aqui Com as pernas Descansando um pouquinho A gente se vê No próximo vlog Tchau